O presidente Márcio Braga queria saber quem era Tevez. Dizem que é um grande jogador da seleção, custou 20 milhões, vamos ver o que ele mostra aqui hoje. Logo aos 7 minutos, Nilmar, o companheiro de Tevez, fez Corinthians 1 a 0 no Brasileirão de 2005. Ainda no primeiro tempo, Felipe Gabriel empatou. Dizem que é um grande jogador da seleção, custou 20 milhões, vamos ver o que ele mostra aqui hoje. Aí, Tevez se apresentou ao presidente Corinthians 2 a 1, com direito a dancinha. Mais Tevez, arrancada em velocidade, drible em Robson e arremate certeiro. Muito prazer, senhor Márcio Braga. Agora me conhece, dentro do campo me conhece.